Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse aqui é um salmo que não é um salmo de louvor, não é um salmo de adoração, mas um salmo de instrução. A maioria dos salmos que a gente conhece é salmo de adoração ao Senhor, onde o salmista engrandece o nome do Deus Todo-Poderoso. Outras vezes ele ora falando ao Senhor sobre as suas dificuldades, sobre as suas dores e em meio às suas dores ele adora o Deus Todo-Poderoso. Mas esse salmo aqui, a gente observa que é um salmo de instrução, é um salmo de orientação, é um salmo onde Deus diz assim, meu filho, faça assim que tem promessa para você. Deus está dizendo a você e a mim nessa manhã, no dia da angústia, no dia do choro, no dia das lágrimas, no dia do aperto, no dia do desassossego, nos dias maus, meu filho, no dia do choro pela madrugada, no dia das perturbações intensas, no dia das pedradas, no dia das agonias, ah, meu Deus, no dia das palavras afiadas que ferem como espada, sabe o que você tem que fazer? Invoca-me, me invoca, chama o meu nome, grita pela minha presença, põe a tua face no pó, chama por mim, busca a minha face em oração, invoca-me, no dia da angústia, invocar, amado, amada, fala de chamar, de implorar, de suplicar, de recorrer ao Senhor, porque só Ele é quem te livra do dia da angústia, até Jesus, na crucificação, Ele enfrentou dias difíceis, e Ele fala, Eli, Eli, lama, sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia! Eu já comecei citando aqui, o nosso Senhor Jesus, que pisou aqui nesta terra como homem, mostrando a você, que até Ele, enfrentou dias difíceis, a Bíblia também nos mostra, outros homens, que invocaram ao Senhor, em momentos críticos, da sua vida, você se lembra, vamos relembrar aqui, de Josafá, Josafá que, recebeu uma notícia, que o seu povo seria atacado, atacado pelos moabitas, as amonitas, os hedomitas, atacado pelos inimigos, e a Bíblia me conta, que Josafá, ele temeu, ele temeu a guerra, ele temeu o ataque, ele temeu a oposição, o que você está temendo nessa manhã, qual o teu medo, você está temendo os ataques, você está temendo os que estão se levantando contra você, esse é o teu medo, você está com medo do diagnóstico do médico, você está com medo deste novo tratamento não dar certo, como os outros não deram, você está com medo de se frustrar mais uma vez, como você já se frustrou outras vezes, e você está até pensando em não continuar mais, porque não vale a pena, o Senhor está dizendo a você, não desista, avance meu filho, avance minha filha, eu estou com você, para te ajudar mais uma vez, se você tropeçar eu te sustento, se você cair eu te levanto, essa é a nossa caminhada amada, aqui, a nossa vida, a nossa trajetória, ela é marcada por erros e por acertos, mas eu preciso estar sustentada pela mão do Todo-Poderoso, ai de mim no dia que eu dizer Senhor, deixe-me só, ai de você no dia que você disser, Senhor deixe-me só, muitos hoje se encontram cansados, se sentindo sobrecarregados, porque escolheram estar distante, escolheram caminhar solitários, mas hoje o Senhor te chama e te diz assim, vem para cá, para mais perto, porque a caminhada perto de mim é mais segura, o Senhor está falando com você, ei é você mesmo, o Senhor está dizendo, minha filha vem para cá, achega-te a mim, eu também me achegarei a vós, ao meu lado, a caminhada é segura, a caminhada é cheia de poder, de graça e de esperança, aleluia, oh aleluia, 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 bendito é o nome do Senhor Jesus, quando Josafá, o rei Josafá ficou sabendo, do ataque dos inimigos, para com seu povo, os inimigos vinham com tudo, fortemente armados, destruir as famílias, levar as mulheres, as crianças, os bens, queimar as portas da cidade, os muros, ah, Josafá fica ansioso, fica perturbado, dizendo, meu Deus, o que será de mim, o que será de nós, o que será do nosso povo, aleluia, quem sabe você está à beira do desespero, veja só como Josafá, ele se levantou, ele se levantou, dizendo assim, vamos nos aproximar de Deus, nesse momento crítico, vamos nos aproximar do Senhor, porque só Ele poderá nos dar vitória, nessa causa, primeiro Josafá, ele entendeu que só o Senhor, poderia dar vitória ao seu povo, naquela causa, e agora Ele anuncia um jejum, a todo o povo de Judá, e Ele diz assim, ninguém come, vamos agora, nos consagrar ao Senhor, e vamos nos reunir no templo, o povo de Deus ali, se reúne no templo, para orar, aleluia, Jaziel se levanta e profetiza, não tenham medo, aleluia, como eu quero profetizar, para você, no dia de hoje, abre o teu coração, deixa essa palavra, cair num terreno fértil, do teu coração, sustenta ela, em nome de Jesus, assim como Jaziel, profetizou ali, para Josafá, e para o seu povo, eu quero, como boca de Deus, nesta terra, na manhã de segunda-feira, de hoje, profetizar para você, porque o Senhor me manda dizer a você, não tenha medo, nessa peleja, não tereis que pelejar, está inquieto, não temais, porque essa peleja, não é vossa, essa peleja, não é tua, minha filha, esta peleja, não é tua, meu filho, Deus está dizendo assim, eu quero tranquilidade, eu quero tranquilidade, não adianta, ficar nervoso, não adianta, arroiar as unhas, não adianta, arrancar o cabelo, não adianta, chorar, não adianta, murmurar, não adianta, pegar o telefone, e ligar para ela, para ele, passar meia hora ali, desabafando, colocando para fora, ah, se derrama na minha presença, minha filha, eu quero tranquilidade, da tua parte, na certeza, de que eu, o Senhor Deus, todo poderoso, estou agindo por ti, porque essa batalha, não é tua, não fostes tu, quem escolheste, isso, a Bíblia me conta, que os exércitos, lutaram entre eles ali, e Deus deu vitória, ao seu povo, invoca-me, no dia da angústia, é o segredo, Deus está falando assim, olha, você só precisa recorrer a mim, você só precisa recorrer a mim, você está ouvindo Deus, dizendo a você, o problema é que muitas vezes, no dia da angústia, da dificuldade, nós nos esquecemos de Deus, esta é a verdade, a nossa mente se fecha, para o sobrenatural, no dia da angústia, diante de uma doença, de um acidente, quem sabe, de um desastre, dos dias sombrios, a nossa mente se fecha, para o sobrenatural, nós se apegamos, ao que nós queremos ver, ao que nós queremos sentir, nós nos apegamos, ao que o médico fala, nós nos apegamos, ao que o diagnóstico escreve, nós nos apegamos, ao que o juiz, ao que o advogado, ao que o político fala, nós nos apegamos, ao que o patrão fala, ao que o marido fala, ao que a mulher fala, ao que as pessoas, Pois ao nosso redor falam, ei, meu filho, Deus está dizendo assim, aleluia, se apegue a mim, porque é a última palavra, quem dá sou eu. E é nessa confiança que a gente prossegue. Deus está dizendo, apega-te ao sobrenatural, nesse momento, invoca-me, invocar ao Senhor, chamar ao Senhor, nesse momento diga a Jesus, venha cá, é o Senhor que vai cuidar desse negócio. Jesus, venha cá, recorrer a Ele, invocar, fala de recorrer. Você lembra de Pedro, quando Pedro decide ir caminhar por sobre as águas, quando Pedro decide avançar em fé, por um momento, Pedro pisou nas águas e as águas eram firmes como a rocha. Mas em certo momento, ele vê a força do vento, ele percebe que um ser humano natural não consegue caminhar em cima da água, ele percebe que aquilo ali foge de todo raciocínio lógico. Aquilo ali foge de tudo que ele entendia sobre as leis da física. E Pedro, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, o que é que ele faz? Ele invoca ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele diz, Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Aleluia. Aleluia. Esse é o sentimento de hoje. Quem sabe você hoje despertou para mais um dia com a sensação de que você está afundando. Nós vamos orar e eu quero orar por você. Mas o Senhor te diz assim, clama a mim, que eu te sustento. E eu te sustento. Você lembra? Já falei de Josafá, já falei de Pedro. Deixa eu contar outra história. Você lembra quando Jesus foi crucificado ao lado dele, à direita e à esquerda, dois ladrões. Teve um arrependido que conversou ali com Jesus. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. Aleluia. Aí o Senhor disse, ainda hoje, tu estarás comigo lá no paraíso. Sabe o que o Senhor está me ensinando nessa palavra? Que eu não posso estar calado diante da presença dele. Sabe o que o Senhor está te ensinando nessa palavra? Que você tenha a quem recorrer. Ainda que a sua situação seja de miséria, de falta de fé, de incredulidade. Ainda que você se sinta insignificante, um pobre coitado, como esse ladrão lá na cruz. Cuspido. Esquecido pelos homens, tratado como a escória da sociedade, um nada, um zé ninguém. É só você clamar. Você tem a quem recorrer, filha. Você tem alguém que se importa com você. Talvez lá naquela cruz todos olhassem para aqueles ladrões e dissessem que ele é um bandido. Eu não sei qual foi o pecado dele, mas ele está ali porque é um bandido. Aí Jesus olha para ele com o olhar de compaixão, porque Jesus olha muito mais do que o que está do lado de fora. Jesus olha o que está lá dentro. Jesus está olhando aí dentro o que tem lá dentro. Jesus está olhando o teu desejo, a tua vontade de acertar. Jesus está olhando a tua vontade de estar mais perto. Jesus está olhando como está o teu coração hoje. Quem sabe está quebrantado. Você está dizendo assim, eu não quero continuar vivendo assim. Eu preciso abandonar esse pecado. Eu preciso abandonar essa vida perversa. Jesus está dizendo, tem esperança para você. Ainda que todos te crucifiquem e virem as costas para você, eu digo a você, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja que mensagem forte aqui. O Senhor está dizendo, Clarissa, você tem a quem recorrer. Não importa o que você tenha feito. Não importa os teus erros, não importam os teus pecados, não importa também o que as pessoas falam sobre você. Eu não me importo também com o que as pessoas pensam ao teu respeito. Você tem a quem recorrer. Aleluia, basta você gritar, basta você clamar. E aí Ele promete, eu te livrarei. Isso aqui é promessa de livramento. Lá no Salmo 34 e o verso de número 6, o salmista, ele diz, Clamou este pobre ao Senhor. E o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Você crê. Esse pobre clamou. E o Senhor, logicamente, não deveria ouvir, porque eu só sou um pobre, coitado, esquecido, pequeno, insignificante, um zero à esquerda, um zero ninguém, um desfavorecido, um rejeitado pela sociedade. Esse pobre, cego e nu. Mas esse pobre, clamou ao Senhor. E o Senhor resolveu ouvir. E mais do que ouviu, ele o salvou de todas as suas angústias. Amada, amada do Senhor, você tem um Deus que te ouve nessa manhã. E ele te salva de todo esse sofrimento. No Salmo 34 e 17, a Bíblia diz, a mesma coisa que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu quero com você agora abrir a boca para clamarmos ao Senhor juntos. Para pedirmos a sua bênção, a sua proteção. Lá no Salmo 124, a Bíblia me diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. O nome que está acima de todo nome. O nome para você clamar nos momentos difíceis. Eu quero clamar o nome do Senhor Jesus com você. O nosso Deus é Deus que nos ouve e nos livra. No verso 7, no Salmo 124, a Bíblia diz que a nossa alma escapou. Escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, ou seja, das armadilhas. O laço, pá, se quebrou. E nós escapamos. O laço se quebrou e nós escapamos. Chegou o momento da oração e agora eu quero orar com você. Pedir a bênção do Senhor. A palavra de hoje nos mostrou que existe um Deus disponível para pedirmos a sua ajuda, não importa qual seja a hora do dia. Não importa a nossa condição. Ele diz assim, me invoca. que eu te livro. Seja você, Pedro, avançando em sua vida espiritual, mas que por um momento lhe falta fé. Seja você, Josafá, que fez um jejum, que apregou um jejum com todo o seu povo. Seja você aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz, que se sentiu um lixo, que sabia que tinha feito coisas perversas e que estava ali pagando um preço agora do seu pecado. Mas que olhou para Jesus e disse assim, Senhor, eu sei que eu preciso de ti, então, quando estiveres lá no paraíso, lembra-te de mim. Ele clamou, ele suplicou, ele recorreu ao Senhor. Aí o Senhor, cheio de bondade, de compaixão e de misericórdia. Ei, filha, o teu Deus, ele não desiste de você. Ele é cheio de amor, de misericórdia. Aí ele diz assim, não importa o que você já fez, eu olho para o teu coração arrependido. E ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o Deus que eu sirvo. Que não me julga como o homem julga. Ah, se você fosse julgado e condenado pelo homem, você já teria sido condenado à pena de morte. Ainda bem que quem te julga é Deus. Ainda bem que quem te conhece é Deus. E ainda bem que quem te perdoa e me perdoa é Deus. Ainda bem que quem te perdoa é Deus.